Bom dia, quinto ano. Hoje é quinta-feira, dia 22 do 10 e nós temos aí uma aula, duas aulas, não é isso? De matemática. Nós estamos trabalhando porcentagem, não é? E a Fabiana fez aí uma explicação de porcentagem para vocês. Olha só, a gente para chegar até porcentagem, a gente precisa primeiro ver números decimais. Tia Fabiana explicou aí de uma maneira mais simples para que vocês consigam aí calcular a porcentagem, mas a gente precisa voltar aí para um conteúdo chamado números decimais, que é fração decimal, para a gente poder dar continuidade em porcentagem, porque existem aí algumas regras, alguns cálculos que a gente precisa aprender a trabalhar em porcentagem, tá certo, gente? Então, hoje a gente vai trabalhar com o livro Aprender Mais, números decimais, porque aí vocês vão entender quando a gente passar para a próxima fase de porcentagem, que é quando a gente precisa aí utilizar a fórmula, a regra e a norma da porcentagem. Tia Fabiana explicou aí uma melhor maneira de você aprender, não é isso? Mas, se futuramente você precisar aí fazer aí passo a passo, utilizando aí as fórmulas e a regra, você precisa aprender fazendo com os números também decimais. Então, pega o livro Aprender Mais e abre na página 314, tá certo? A gente vai ver aí números decimais. A gente já viu números decimais no quarto ano, já vimos sim, que é aquele número que a gente vai estar sempre utilizando a vírgula, tá certo? Mas aí também a gente vai ver fração decimal. E a gente viu também um pouquinho em algumas atividades que a gente fez no livro Sucesso, que a gente precisa utilizar a fração na porcentagem, tá certo? E os números decimais. Abre aí na página 314. Aprender Mais, tá certo? Aprender Mais, 314, hoje é dia 22 do 10 de 2020. Olha só, eu gosto sempre de estar falando. Ontem, quarta-feira, não, na terça-feira, Tia Fabiana recebeu o vídeo do jogo matemático de Samara, viu? Lindo o jogo, muito bem elaborado. Samara tá de parabéns com o vídeo dela. Então, eu já tenho o vídeo de Samara, de Mateus, de Guilherme e Gabriel, de Riquelme, não é isso? De Emmanuel também. Se eu esquecer algum nome, me desculpe, mas aí tá aqui o que tá na minha mente, tá bom? Olha só, gente, o quinto ano são 28 alunos. Então, a gente tem bastante vídeo pra ser feito ainda, tá certo? Vamos lá. Números decimais, página 314. Tá certo? Aprender Mais. Coloca aí 22 do 10, classe. Fração decimal. Frações decimais são frações com denominadores 10, 100 e 1000. Décimos. Observe a figura. O cubo, que aqui apresenta um inteiro, está dividido em 10 partes iguais. Cada parte é um décimo do inteiro. Um décimo pode ser representado dessa forma. Em fração decimal, ele é um décimo, que a gente já sabe. Numerador, denominador. Leitura, um décimo. Em número decimal, ele é representado 0,1. Porque aqui eu tenho zero, só tenho um zero, que é 10, e aqui eu tenho 1. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Vamos lá. Centésimo. Esta figura está dividida em 100 partes iguais. Cada parte é a centésima parte do inteiro. Um centésimo. E aqui eu tenho um centésimo. Em números decimais, tia Fabiana. 0,01. Quantos zeros eu tenho no 100? 2. Quantos zeros eu tenho no 10? 1. 0,1. 0,01. Milésimo. Mil. Esta figura está dividida em mil partes iguais. Cada parte é a milésima parte do inteiro. Um milésimo. Que a gente também já viu. Um milésimo. Virou na página dos 316. Eu vou ter em decimal. Zero vírgula. Quantos zeros eu tenho aqui? Três. Eu já tenho um. Um, dois, um. Um milésimo. Um inteiro. Um inteiro tem 10 décimos. Sem centésimo ou um milésimo. Representação decimal. Observe as posições do décimo, do centésimo, do milésimo no sistema de numeração decimal. E aí a gente tem a parte inteira e a parte decimal. A parte decimal eu tenho milésimo, centésimo e décimo. Na parte inteira, que é a parte que a gente conhece, a gente tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. A vírgula separa as unidades inteiras das unidades decimais. E aqui a gente tem um exemplo. Olha só. 1,8. Aqui é a parte decimal. E aqui é a parte inteira. Não é isso? Aqui eu tenho 5,136. Parte decimal. E aqui eu tenho a parte inteira. Eu tenho 1,136. Agora, na página seguinte, ele já pede para que a gente responda. Tá certo? Mas aí a Fabiana ajuda vocês. Vamos responder passo a passo. Porque no decorrer dessas aulas, a gente vai aprendendo aí como fazer. Tá certo? Passo a passo. Observe o número decimal 25,315. E responda. Quantos algarismos há na parte inteira? Vamos ver primeiro o número. Vamos lá? Eu tenho um número... Deixa eu ver se esse piloto vermelho está pegando aqui. Eu peguei o outro. 25,315. Aqui é a parte inteira e aqui é a parte decimal. Quantos algarismos há na parte inteira? 1,2. Letra B. Quantas unidades há nesse... Quantas unidades há nesse número? Quantas unidades há nesse número? Quantas unidades? E aí a gente tem que ver aqui quem é unidade. O, quem é unidade é a parte inteira. Quem é a parte inteira? 25. Estão lembrados? Se você olhar na página anterior da 316, ele diz que a parte inteira é a parte da unidade, das dezenas, centenas e unidade de milhar. A parte inteira é essa. A parte... Aqui é a parte decimal. É isso. Na parte decimal eu tenho milésimo, centésimo e décimo. Milésimo, centésimo e décimo. Na parte inteira eu tenho unidade, dezenas, aí aqui eu tenho centenas e unidade de milhar. Correto? Então, ó, vinte e cinco ele fica na parte de unidade. Quantos algarismos há na parte decimal? Ó, quantos algarismos há na parte decimal? Um, dois, três. Letra C, três. Qualquer ordem representa o numeral um? Um, um. Um. Esse um aqui faz parte da ordem de centésimo, não é isso? Isso mesmo. Centésimo. O numeral um faz parte do centésimos. Centésimos. Quando a gente vai trabalhar números decimais, representação decimal, na página 316 ele mostra bem direitinho, ó. Olha aqui, ó. Ó, parte decimal. O segundo número, ele é o centésimo. Vamos agora para o número 3, não é isso? Vamos ver aqui. Eu vou colocar o numeral aqui em cima para a gente poder trabalhar. Vamos lá? 3,986, parte decimal, não é isso? E essa aqui é a parte inteira. Vamos prestar atenção, ok? Vamos lá. Quantas unidades há nesse número? Quantas unidades há nesse número? Eu tenho quantas unidades? Essa unidade aqui. 3. Letra B. Qual é o algarismo que ocupa a ordem do milésimos? Ó, quem é que ocupa a ordem do milésimo? Vamos voltar lá. Parte decimal. Aqui eu tenho milésimo. Aqui eu tenho centésimos. E aqui eu tenho décimos. Não é isso? Então, na letra B, qual é o algarismo que ocupa a ordem do milésimo? É o 6. Letra C. Qual a ordem ocupada pelo numeral 9? Esse 9 aqui, ele é décimo. Não é isso? Decimal. Décimos. Ok? Contorne as frações decimais. As frações decimais são aquelas com os denominadores 10, 100 e 1000. Frações decimais são aquelas frações com os denominadores 10, 100 e 1000. 10, que é décimo, 100, que é centésimo, e 1000, que é milésimo, que é de sete. Ok? Então, no 3 da página 317, quais são as frações decimais que têm denominadores? Décimo, centésimos e milésimo. E aí a gente vai ver. Eu tenho as seguintes frações ali, no numeral 3. Eu tenho 3 décimos. Eu tenho 12 décimos. Eu tenho 8 vinte e cinco avos. Eu tenho 2 quintos. Eu tenho 3 quartos. E eu tenho 25 milésimos. Fração, fração, decimal, não é isso? São frações com denominadores 10, 100 e 1000. São frações com décimo, centésimo e milésimo. Eu tenho essa fração, essa fração e essa fração. 3 décimos, 12 décimos e 25 milésimos. Ok? Agora, a gente vai para o próximo. Represente por frações decimais e por números decimais as partes coloridas. Lembrando que 10 tem um zero, 100 tem dois zeros e 1000 tem três zeros. Então, vamos. A primeira fração, eu tenho dois décimos. Então, eu vou botar fração decimal e número decimal. Tá certo? Fração decimal, dois décimos. Número decimal. Quantos zeros eu tenho aqui? Um. Zero vírgula doze. Já resolvi, Tia Fabrica. Na outra fração, eu quero dizer a vocês que aí eu tenho 100, 100 de denominador e tenho 20 em numerador. Então, fração decimal, eu tenho dois centésimos. Dois não, 20. E número decimal, quantos zeros eu tenho aqui? Dois. Então, eu tenho zero vírgula, mas aqui eu tenho 20, ó. Zero vírgula 20. Ok? Virou. E agora, a gente vai para a leitura de números decimais na página aí, 318. Vamos lá? Não esquece de colocar a data de hoje, que é dia 22 do 10. Até a gente chegar aí na porcentagem, mas aí a gente já percebeu que a gente tem fração decimal, a gente tem parte decimal e parte inteira. E agora, a gente vai chegar na leitura de números decimais. Lê-se parte inteira e depois a parte decimal com o nome da última ordem decimal escrita. Se a parte inteira for igual a zero, lemos a parte decimal com o nome da última ordem escrita. Então, eu tenho aí no primeiro seis vírgula seis. Zero vírgula seis. Não é isso? Olha só o que é que eu tenho aí. Número decimal. Vou colocar aqui, ó. Número decimal. Fração decimal. E como a gente lê. Não é isso? O outro tá ruim. Vamos ver isso. Aqui eu tenho zero vírgula seis. É o número decimal. Aqui é a fração decimal. Seis décimos. Como é que eu leio? Seis décimos. Simples assim. No outro, eu tenho zero vírgula oito. Que é o número decimal. Então, eu tenho oito décimos. Décimo. Um zero. Como é que eu leio? Oito décimos. No terceiro, eu tenho zero vírgula três. Eu tenho três décimos. Como é que eu leio? Três décimos. No outro, eu tenho zero vírgula nove. Eu tenho nove décimos. Como é que eu leio? Nove décimos. Correto? Equivalência de frações decimais. Observe a parte colorida das figuras e suas representações fracionárias. E aí, eu tenho um meio, que é a metade. E do lado, eu tenho cinco décimos, zero vírgula cinco. Metade é o mesmo que cinco décimos. Ou seja, que é a metade, zero vírgula cinco. Vamos ver aí como é que ficou. A metade é um meio. Não é isso? A gente já sabe. Eu tenho a metade, eu tenho o meio. Mas a metade também, ele é representado em números decimais em zero vírgula cinco. Ou seja, um inteiro, a metade de um inteiro é zero vírgula cinco. Vamos para o próximo. Um quarto. Um quarto é igual a zero vírgula vinte e cinco. Um quarto é o mesmo que vinte e cinco centésimos. Um quarto é o mesmo que zero vírgula cinco. Um quarto é igual a vinte e cinco centésimos. Vamos lá que a gente vai chegar aí na explicação, bem direitinho. Um quarto é o mesmo que setenta e cinco centésimos. Um quarto é igual a zero vírgula setenta e cinco, que é setenta e cinco centésimos. Retomando, um meio é igual a zero vírgula dois, um quarto é igual a zero vírgula vinte e cinco, e três quarto é igual a zero vírgula setenta e cinco, que é setenta e cinco milésimo. Tá certo? Mas vamos lá. Zero vírgula cinco é igual a um meio, a metade? Sim. Você vai botar v de verdadeiro. E zero vírgula quatro é igual a um quarto? Não. Um quarto é igual a zero vírgula vinte e cinco. Gente, zero vírgula cinco é igual a um meio. E aí ele fez uma representação, não foi? Pra gente poder entender e vocês também entender aí. Vê só. Ele pegou aqui e dividiu no meio, a metade. Correto? Do outro lado ele tem dois, quatro, cinco, dez. Do mesmo tamanho. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto eu tenho aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu tenho todos pintados. Não é isso? Aqui eu tenho cinco décimos. Eu tenho zero vírgula cinco. Que é o mesmo que um vírgula dois. Depois, na página trezentos e dezenove, que é onde a gente está, eu tenho aí um quarto. E depois eu tenho zero vírgula vinte e cinco. Ele diz que um quarto é o mesmo que vinte e cinco centésimos. Não é isso? Um quarto é o mesmo que vinte e cinco centésimos. E a Fabiana, como é que ele chegou a essa conclusão? Observe que ao lado ele tem cem quadradinhos, que foi dividido por dois, quatro, cinco, vinte e cinco. Não é isso? Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Só um instante, a gente vai voltar lá. Ele tem aí cem quadradinhos, que foi dividido por quatro. Cem quadradinhos, que foi dividido por quatro, vai dar igual a vinte e cinco. Na fração, ó. Cem, que foi dividido por quatro. Não é isso? Que vai dar igual a vinte e cinco. Tá certo? Porque vinte e cinco vezes quatro, ó. Quatro vezes cinco é vinte. Sobe dois. Quatro vezes dois é oito, nove e dez. Cem, vinte e cinco. Correto? Na fração decimal, na fração decimal, esse cem foi dividido por quatro. Um quarto. Não é isso? Um quarto. E aí, quando ele vai para números decimais, ele vai virar zero vírgula vinte e cinco. Ok? No outro, eu tenho três quartos. Três quartos é o mesmo que zero setenta e cinco. Três quartos é o mesmo que zero setenta e cinco. Porque aí eu tenho cem, não é isso? Eu tenho cem que é dividido e que é multiplicado pelo três. Tá certo? Vamos ver aí como é que vai ficar. Deixa eu explicar para vocês também. Vocês vão aprendendo pouco a pouco, porque é um pouquinho complicado. Quem é que lembra daquela fração? Três quartos de cem, que é a Fabiana. Eu vou dividir o cem por quatro, que vai dar igual a cem, dividido por quatro, vai dar igual a vinte e cinco. Esse vinte e cinco, eu vou multiplicar pelo três. Três vezes cinco é quinze, três vezes dois é seis e um sete. No número decimal, ele vai virar zero setenta e cinco. Tá certo? E assim, a gente vai fazer os demais. Vamos lá embaixo para ver se a gente consegue fazer juntos. E que a Fabiana vai passar aí uma revisão na próxima aula sobre esse conteúdo. Ó, zero vírgula cinco é igual a um meio? É, porque zero vírgula cinco é a metade de um inteiro. Então, verdadeiro. O primeiro é verdadeiro. Eita, esse agora não pegou não. Pera aí, gente. Peguei o piloto errado. Verdadeiro. O segundo, ele diz o seguinte. Zero vírgula quatro é igual a um quarto? Não. Falso. O terceiro. Zero vírgula vinte e cinco é igual a um quarto? Sim. Verdadeiro. Zero vírgula setenta e cinco é igual a três quartos? Sim. Verdadeiro. Três inteiros é igual a três décimos? Não. É falso. A gente vai chegar lá. E cinco décimos é igual a quinhentos milésimos? Sim. Verdadeiro. Tá certo? Eu não quero passar para o próximo não. Tá certo? Porque a gente precisa aí fazer uma revisãozinha desse conteúdo. Tá certo? E a Fabiana acha melhor não passar porque a gente precisa aprender aí passo a passo dessas equivalências de frações decimais. Tá certo, minha gente? Então, a gente para aí na página trezentos e nove. E a Fabiana vai fazer aí voltar algumas explicações desse conteúdo. Tá certo? Paramos aqui. Trezentos e nove. Hoje é dia vinte e dois do dez. Não é isso? Não precisa copiar nada. Eu vou só explicar aí se ficou alguém com dúvida desse conteúdo. Tá certo? Olha só. Vamos prestar atenção aí em alguns exemplos para a gente poder entender passo a passo. Tá certo? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Tá certo? Então, exemplos. Cinco décimos. Tem um zero vírgula assim. Esse D é décimos. Só um instantinho. Nove centésimos. Tem um zero, zero, nove. C, centésimos. Vinte e três milésimos. Zero, zero, vinte e três. M de milésimos. Ó, acho que a gente tem que aprender aqui. Vamos lá. Na leitura e na questão da vírgula. Não é isso? Vamos lá. Aqui eu tenho cinco décimos, não é? Com os números decimais, eu tenho um zero. Ele vai virar zero vírgula cinco décimo. Aqui eu tenho nove centésimos aqui, a Fabiana. Eu tenho dois zeros aqui e só tenho um número aqui. Então, ele vai ficar zero vírgula zero nove centésimos. Aqui eu tenho vinte e três milésimos, não é isso? Quantos números eu tenho aqui? Dois. Quantos zeros eu tenho aqui? Três. Mas aqui eu tenho dois números. Então, zero vírgula zero vírgula zero vinte e três. Milésimo. Aí, do outro lado, eu tenho quarenta e três. Presta atenção. Décimo. Não é isso? Quarenta e três décimos. Então, aqui eu vou ter quatro vírgula três décimos. E a Fabiana, eu não vou utilizar o zero? Não. Porque aqui eu já tenho o meu quarenta e três. Eu vou apenas utilizar a minha vírgula. No outro, eu tenho vinte e três centésimos. Vinte e três centésimos. Tá certo? Então, eu vou utilizar aqui zero vírgula zero vinte e três. Tudo isso, dia Fabiana. Não. Porque aqui eu tenho dois zeros, mas aqui eu já tenho o vinte e três. Aqui, ele vai ser centésimo, não é isso? Vinte e três centésimos. Observe a diferença desse para esse. Esse foi milésimos, não é isso? Esse daqui foi milésimo, porque foi mil. Esse daqui foi centésimo, porque foi cem. Aqui, eu já tenho dois números. Eu acrescentei apenas um zero e acrescentei o meu número. Correto? No último, eu tenho trezentos e quarenta e sete milésimos. Olha só. Trezentos e quarenta e sete milésimos. Não é isso? Quantos zeros eu tenho aqui? Três. Mas aqui eu tenho três números. Zero vírgula trezentos e quarenta e sete milésimos. Se eu for para a ordem das unidades da gente, ia dar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, milésimo. Ok? É um pouquinho complicado e no livro que a gente trabalha sucesso, ele não mostra aí essas transformações, difrações, tá certo? Que eu acredito que vocês vão ver no sexto ano. Eu acredito que coloca apenas para que vocês tenham aí uma noção, para que quando chegue no sexto ano, não chegue aí tão perdido. Tá certo, minha gente? Na próxima aula de matemática, a gente vê novamente essa parte de números decimais, para a gente poder chegar aí na questão da porcentagem. Tá bom? É um pouquinho complicado? É. Mas a gente consegue, tá certo? No livro, sucesso, não. No livro Aprender Mais, ele já botou um outro conteúdo. Que eu não acho necessário a gente trabalhar hoje. Até porque a gente já viu aí representação decimal, frações decimais, décimos, centésimos, milésimos. E aí a gente foi para a leitura, não é isso? E aí a gente viu também a equivalência de frações decimais, tá bom? A gente volta amanhã, que é sexta-feira, eu tenho uma aula. E aí a gente dá continuidade com esse conteúdo, tá bom, meus amores? Tchau, tchau e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado.